3, 2, 1 3, 2, 1 Já esqueci, você falou Vai lá Mas a gente vai falar do que agora? Vamos ver Eu falo a respeito deste problema De antissemitismo Dos cristãos contra os judeus Por causa que eram taxados De assassinato do Jesus Cristo Isso até João Paulo II Sim É isso ou não? Acontece Desde a idade média Vou comer a jujuba aqui, não pode Desde a idade média Aqui tem jujuba Os cristãos Acusaram os judeus De livros de sangue Não sei se eu entendo Que livros Ritual religioso judaico Que mataram crianças cristãs Para confeccionar O pão ásimo de Páscoa judaica Não sei se eu entendi Acusados Os judeus E em todos os países tinha Na Hungria também O que é? Tinha esses casos famosos Que o mesmo povo Num lugar pequeno Matava ou sumia Com uma criança católica Acusava uma comunidade judaica Ah, entendi Sumiu Mataram E o sangue usava Para aquele pão especial De Páscoa Colocava a culpa em judeus Sim Muita gente assim moveu Nos países europeus Entendi Não é só na Hungria Não é só na Romênia Caramba Muito, muito famosos casos Então jogava a culpa nos judeus Então Sim Agora Não sei se você sabe Que para nós Proibido Engolir sangue É, então A nossa carne É, salgada durante uma hora Com sol grosso Depois fica no banho Na água Para sair Todo o sangue Que puder Então não faz sentido O que o pessoal falava, né? Ah, mas aceitaram De fazer o pão O juiz Condenava Caramba E só para contextualizar O Mengele Foi um cara Foi um Ele era um Grande médico Que fazia Mas não foi só ele Tinha outros também Mas ele foi famoso Por fazer experiências Sim, sim Ele era aquele Esse vai para a direita Vai para a esquerda Agora Eu conheci uma moça Que Era menor de idade Foi toda a família Era da Transilvânia Tá É Toda a família Foi para o campo de concentração E essa moça Era menor de idade A irmã Já era grande Pais Tudo mais E ela foi falar Em alemão Com o Mengele Que olha Eu não tenho idade Mas eu tenho tamanho Tenho força Deixa eu viver Eu vou mostrar Que sou útil E o Mengele Deixa eu viver Para trabalhar para ele Fazer alguma coisa Para fazer lá O trabalho Caramba Bom Este mito Que os cristãos Inventaram Chama Libelo de sangue Libelo 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 de sangue Procura lá Libelo de sangue Por favor É o nosso assistente É o mandíbula O ritual judaico Que os judeus usam sangue de crianças cristãs para fabricar o pão ázimo judaico de Páscoa Então em cima dessa mentira Libelo de sangue Muitos judeus foram presos Vai me desculpar que o meu sotaque muito Não, não, mas eu Eu sei Libelo de sangue Eu não sei como que é em português Eu acho que é libelo, né Libelo de sangue É Tá como o libelo de sangue Libelo Com acento? Libelo Sem acento Então é libelo Então é libelo? É Libelo Tá, libelo de sangue Eu acho que sim Muitos casos Qual a explicação? Qual a explicação? O que eles escolheram o libelo de sangue? Qual a explicação? Aqui fala Alegações antissemitas que acusam os judeus de assassinarem crianças cristãs ou não judias Para usar o sangue das vítimas sacrificadas em rituais religiosos Eu sabia disso? Eu não sabia disso, cara Que incrível Bom, você vai aprender mais alguma coisa, Rogério Tô aprendendo várias coisas Eu vou cobrar Eu vou cobrar Eu pago com docinho Cobrar Bom, Rogério, acontece o seguinte Que sabe muito bem Que o povo judeu foi perseguido Foi discriminado Sempre Sempre Desde a época de Idade Média Veio o antissemitismo O meu filho não podia estudar no USP Por quê? Porque o professor é Antissemitar É? Era um árabe Era um... Não era professor da faculdade Era um... Como que chama quando é de pora? Ah, não sei É... Cadê... Cadê... Respeitavam... Sim, dava fora do outro horário O exame? E esse falou que deixou passar um judeu Que nós conhecemos Que nós conhecemos Chama Max Era o único que ele deixou passar Sem essas provas Caramba E o meu filho saiu E o meu filho saiu da faculdade E não terminou E a gente vê de vez em quando Nascendo um novo espírito Semita, né? É, estamos no Brasil E no segundo ano primário Ele não ganhou no grupo escolar A medalha como o melhor aluno Porque era judeu Caramba Então existe ainda... Em Pinheiros No grupo escolar Portanto A percussão Discriminação Ou de o nosso povo Não é de hoje Não, vem Denota há muitos, muitos anos Muitos de vocês têm que lembrar A certeza De percussão do Rei católico Rainha Castila de Isabela Isabel de Castilha E também Fernando de Aragão Decretou Por um decreto cruel De tomada de Turquemada Turquemada? Turquemada Expulsão do judeu De toda a princípio Ibérica Espanha e Portugal Para sair fora Aqueles que não queriam Se converter ao catolicismo Deu opção Hitler queria exterminar Do nosso povo Eu já ouvi essa história No círculo judaico Vários judeus foram obrigados A se converter Se converteram Aí mudaram até o sobrenome Para Oliveira Para nome de árvores Oliveira, Carneiro Pedreiro Ferguero Foram tudo Decidendo de cristãos novos É, cristãos novos Para fugir da fogueira Cristãos novos Caramba, essa história Alguém contou aqui Né, Mandíbula Eram obrigados A se converter Com a ação Senão vocês Caem fora daqui É, ou cai fora daqui Ou E cai fora Com o sequestro Com o fisco Dos seus Vossos bens Muitos Pode ser que eu Eu Meu Antepassado De 10 gerações Fugiram 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 do Portugal Fugiram da Espanha Fugiram pra Holanda Primeiro Depois a inscrição Chegou na Holanda Ela não está concordando Não é sefaradim Isso é a verdade Que eu sei Eu conheço bem Que eu Pesquisei Minha genealogia De onde eu vim Ah é Você é sefaradim Não sou sefaradim O que é sefaradim Eu sou eskenazi São dois grupos De judeus Que vieram Dos países árabes Chama sefaradim Sefaradim Porque sefarad É Espanha É em hebraico Tá E nós somos eskenazi Que fomos pra Alemanha Entendi E de lá Que fomos pra outros lugares Fala pessoal Nos primeiros 50 dias Eu tive um resultado Bem satisfatório na barba Só usando trioxidil Então se você tem problema Com a barba falhada Ou com a queda de cabelo Clique no primeiro link Da descrição Descobre Então